Chasque gaúcho, que vem chegando, dá uma de casa e no teu rancho vai entrando. Pegue uma erva da zoena, prepare o teu chimarrão e vamos juntos cultuar a tradição. Chasque gaúcho, que vem chegando, dá uma de casa e no teu rancho vai entrando. Somos gaúchos de fato, de alma e de coração, e o nosso chasque ecoa ao som de gaita e de violão. Salve, salve gaúchos e gaúchas de todas as querências, olha aí o bonitão aqui no meio do Atacadão da Valeira. Hoje o mate, a prosa e a boa música aqui no Chasque gaúcho é com essa gurizada, buenacha por demais, devidamente uniformizado, tudo né? Isso aí é coisa linda, isso aí cria uma identidade muito bonita, estão de parabéns, já começaram bonitos. E agora, claro que vou passar aqui o microfone para o Ariel. Ariel é bom, o Ariel tem um vozerão e eu quero que ele vai comandar o programa de hoje, passar o microfone para ele, vai apresentar essa gurizada, buenacha por demais, seja um bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite e vim participar com a gente nessas instalações bonitas aqui da Sociedade Acaraí, em Jaraguá do Sul, o Gapãozinho aqui, servido gentilmente. E é aqui que nós vamos fazer hoje o chasque gaúcho. Ariel, seja bem-vindo. Bom dia a todos, né? Começar a apresentar a banda, a gente é uma banda nova aqui, nova entre aspas, né? Mas estamos começando a trilhar uma história aqui em Jaraguá do Sul, né? E a gente espera que dê muitos frutos. Vamos começar aqui apresentando o nosso gaiteiro Tadeu, né? Aqui de Jaraguá do Sul também. Nosso gaúcho Gustavo, nosso guitarrista, né? Eu, Ariel, que vos falo. Kizema, nosso gaiteiro, lá de Corupá. E Júlio Batera, de outro país também, Rio da Luz. Certo? Vamos de moda? Vamos de moda, agora. Agora o palco é de vocês. O cenário de vocês do Tadeu, já conhecido o nosso aqui, já participou algumas vezes. E o Gustavo aqui, de Cruz Alta para Jaraguá do Sul. E de Jaraguá do Sul para o mundo, através do canal Chasca Gaúcho. E é claro que a gente deseja todo sucesso para vocês. Eu vou me retirar agora para deixar o palco todo para vocês. E daqui a pouco eu volto para mais uma prosa. Ariel e Grupo Atacadão, da maneira especial de primeira. Vamos lá então, vamos de Nossa Vaneira! É uma bandeira que eu vou para a sala. E eu só pateio na madrugada. Sou da fronteira, nasci canteiro, sou bom de dança, sou pandanheiro. Essa bandeira tem o jeitão desta pedra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Essa bandeira tem o jeitão desta pedra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Vamos atacador! Eu sou o campo da ciena, nos dias quente. Estou meu estado. Eu sou o meu estado. Eu sou a meitão desta pedra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Essa bandeira tem o jeitão desta pedra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Eu sou o meu estado. Eu sou o meu estado. Eu sou o meu estado. Eu sou o escuro, lá da mangueira, eu sou o campo da moeda, eu sou o gaúcho da vida inteira. Esta bandeira tem o jeitão desta terra, tem a ginga na morena, nas manhãs de primavera. Pode fechar! Espécia Madeiras! Há mais de 50 anos atendendo Jaraguá do Sul e toda a nossa região. Trabalhamos com madeiras em pinos, pinos tratado e eucalipto vermelho. Caibros, sarrafos, tábuas de caixaria, entre outros. Venha nos fazer uma visita na rua João Januário Airoso, 772 de Jaraguá Esquerda do Jaraguá do Sul. Ou solicite também pelo WhatsApp 47996586160. Pensou em madeiras para construir ou reformar? Na Espécia Madeiras você vai encontrar! Mas olha então minha gente, é o programa Chássico Gaúcho de hoje especial com essa culinária campeira que vai ser servida daqui a pouco pelas mãos do mestre Ademar Soares Vargas. Como é que tá Ademar? Seja bem-vindo. Participação especial no programa de hoje para nos servir de regalo essa culinária campeira. O Ademar que veio lá da fronteira, né? De São Borja, hoje aqui por Jaraguá do Sul. E vai nos brindar aí com essa... O que nós temos aí Ademar? Vamos mostrar para o pessoal aí, ó. Vamos mostrar aí, ó. Linguiça campeira. Linguiça campeira no capricho. Olha aí, a procedência lá do supermercado dia a dia do nosso amigo Laurindo Canoli. Uma costelinha aqui de primeira também lá do nosso amigo Laurindo. Vamos degustar juntamente com o Shopping da Maestro Louco Dia Especial. E o sistema aqui é na trempe. Na trempe é a chaleira de fera que nós já tomamos mate. É isso aí Ademar. É Ademar que faz eventos por aí, né Ademar. Estamos sempre na lida aí, servindo o pessoal do Jaraguá do Sul. Graças a Deus. Que bacana. Nessa dela é a moda gaúcha. Então tá bom, vamos conferir depois, porque agora tem música de qualidade, música fandangueira com o grupo Atacadão da Vareira. Tintas Renault, tintas, vernizes e solventes. Há mais de 20 anos no mercado oferecendo soluções em pinturas e agregando valor ao produto dos nossos clientes. Tinta para pintura de máquinas, equipamentos, estruturas metálicas, frotas, pintura de pisos, linha naval, linha imobiliária, entre outras. Fábrica situada em Joinville, Santa Catarina, com filiais em Navegantes e Paranaguá. Contate-nos pelo telefone 47 3434-0777 e solicite a visita de um representante. Acesse também as páginas sociais no Facebook e Instagram e no site tintasrenolt.com.br. Mas então, minha gente, seguimos por aqui hoje recebendo a visita ilustre deste grupo Atacadão da Vareira. Atacadão da Vareira, bem atucanado, é isso? Esse slogan aí é forte, né? Exatamente. Nós temos o nosso grupo aqui que é Os Macanudos, que vamos estar lá na Estanticha Gaúcha, na Tertúria Gaúcha, o nome do nosso grupo é Os Macanudos e agora aqui é o atucanado. Combina, né? Os Macanudos e bem atucanado, dá certo, não é certo? A gente vai passar lá na barraca. Com certeza. Atacadão da Vareira, que é a atração também da segunda abertura gaúcha. Estaremos lá com o Shopping da Maestro, claro, no nosso espaço lá. E, primeiramente, o Yuri Kegs, o grupo Chebagol, que vai fazer a abertura. Depois, o grande show com o Walter Moraes. Outra atração aqui do Gerardado Sul, né? É importante, é destacar. É importante essa caminhada aí. Os grupos da nossa... Valorizar o que é nosso, né? Exatamente. E aí, depois, para fechar bonito, o pessoal dançar à vontade, fechar bonito com o Atacadão da Vareira. Perfeitamente. O pessoal, tudo aqui de Gerardado, o mundo de Curupá, não? Nosso gaiteiro de Curupá. Da capital nacional da banana. Natural de Itaiópolis. Naturalzão de Itaiópolis. 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 O Batera é natural de onde? Outro país, Rio da Luz. É de Rio da Luz. Mas aí, Ariel, você já era vocalista de outras bandas? Como é que é o teu histórico aí de músico? Eu sou baterista, né? Eu continuo ainda atuando na área como batera de sertanejo, né? Comecei no pagode, né? Um estilo que não tem... Mas o teu sonho era tocar num grupo gaúcho. Isso. Eu sempre... Como é que tá realizando o sonho? Eu sempre quis, né? Sempre tive essa vontade, né? Meu pai também... Isso vem de berço, né? Meu pai, de banda, sou de Jaraguá do Sul. Naturalmente aqui no Jaraguá. Legal. Que bacana. E o Gustavo, o nosso Gustavo lá de Cruz Alta. Cruz Alta é um grande amigo nosso lá, que é o Roger Macubia, grande trovador, pajador. Tem um programa de rádio lá também. Sim. Querencia amada. Querencia amada. E de lá você se mandou pra Jaraguá pra querenciar o pessoal aqui e formar o atacadão da maneira, é isso? Exatamente. Cheguei aqui em 2010 pra trabalhar e fui estabilizando. Depois veio esposa, veio filho, veio pai, veio a mãe. Todo mundo abandonou... Se aquerenciou por aqui e daqui... O frio de lá. Ah, o frio. Vai o frio. Vai o frio mesmo. Que bacana. Então tá bom. Sucesso pra vocês. Um grupo bem atucanado. E vocês têm uma música, né, que vai ser lançada, inclusive, na segunda tertúlia, que é uma música letra do Fábio Corain. Isso, uma letra do Fábio Corain, que fez pra nós, né, vamos pro baile o nome da música, vamos lançar ela lá, na tertúlia, ao vivo, em primeira mão, já tá no forno lá nos estúdios, mas nós vamos lançar ela ao vivo, que é pra botar ele aqui no cheiro. Que bacana. E quem quiser contratar o atacadão da maneira, como é que faz, além das redes sociais e coisa e tal... As redes sociais... Esse número aqui? Esse número aí. 479-88-15-6477, WhatsApp diretamente com o padrão Gustavo. Gustavo Gaúcho, tocamos o bailão, bailando, penteiro, tocamos tudo, até os gatos pra fora de casa. Tá bom. E vamos tocar bonito, então, agora vamos mudar a sequência aqui, qual que é ali o anuncio pra nós, né? Olha, dá pra fazer um pedacinho da nossa música, né, pra apresentar pro pessoal um pedacinho ou a gente... Faz um pedacinho. O que tu acha, patrão velho? Claro. Podemos fazer? Vamos pro baile? Vamos pro baile. Então, vamos pro baile com o grupo atacadão da maneira, bem desse jeito. Vamos fazer metade, vamos fazer metade só pra dar o gostinho pra galera. Quem quiser acompanhar a outra metade, vai ter que ir lá na segunda vez. Vamos pro baile com o grupo atacadão da outra metade, vai ter que ir lá na segunda vez. Quem posta o mapa e saiu uma galopita, abrindo encostando, encostando o caminho. Vamos embora que hoje tem baile nos vão, eu amanheço arrastando o pé no salão. Vamos pro baile pra esquecer a tristeza, vamos pro baile que é dia de namorar. Vamos pro baile que hoje a noite há de alegria, vamos pro baile que hoje o bicho vai pegar. Vamos pro baile pra esquecer a tristeza. Vamos pro baile que hoje a noite há de alegria, vamos pro baile que hoje o bicho vai pegar. Só pra dar um gostinho na galera. Aí quem quiser saber mais sobre a música e escutar ela oficialmente, vá lá na Tertúlia, nós vamos estar lançando lá pra vocês. Que bacana, e você que não tem ingresso ainda, procure aí os locais, pontos de venda, né? Casa do Salame, Casa Campeira. Tem vários pontos agora. Tava vendo que tá no terceiro lote já, né? Terceiro lote. Tem que correr. E o Chássio hoje vai estar por lá com certeza, juntamente com o Ciro, com a Demar, os nossos assadores oficiais, prestigiando este baita evento que vai reverenciar e enaltecer a nossa tradição. Mas, falando um pouquinho mais sobre o grupo Atacadão da Maneira, o nome é forte, né? Chega com tudo, chega atacando. Chega atacando. Atacadão com a Salvador, como dizia o grande bombeiro Martins, né? Chega bem afucanado, né? Bacana. Essa pegada aí, mas essa é de trampa de baile, mas também sempre mantendo, né? Aquele estilo do tradicionalista, campeiro. Um chotezinho, um chamamezinho. Variado, é um cardápio bem variado, né? Bem variado, dentro das nossas modas gaúchas, o que é possível a gente faz. Com certeza, porque tem que ser, tem que mesclar, né? Chotezinho, bandeira, uma bilonga, uma valsinha, de vez em quando, aí sim fica especial. Quer falar mais alguma coisa, Gustavo, a respeito do grupo aí, já falamos, né? Tem canal no YouTube já, ainda não. Não, ainda não. Ainda não, ainda. Não vou venciando. Tem uma página no Instagram, tem um Facebook ainda, porque a gente tem Facebook. Vamos movimentar, né? Porque hoje é importante fazer bom uso da internet, né? Trazer ela para o nosso lado, né? Então, hoje a gente vê que tem muita gente, muitos gaiteiros, muitos cantores que viviam às vezes no anonimato, né? Cantando, escondido no mato, mas que através da internet dá aquele boom, né? Então, vai lá, escolhe um cenário bacana, faz um videozinho, bota lá e aí vai ficando conhecido. E para ficar mais conhecido, então, vamos de música? Agora. O homem, o estilo das falas, o homem que... Você era bonito, hein? Você era bonito. Você achou? Achei, mas vamos lá, né? E essa vai... Qual que é a marca agora? Vamos floreando a cordiona, meu gaiteiro, velho? Vamos florear a cordiona, bem desse jeito, com o grupo Atacadão da Vadeira, especial de primeira. Vamos florear a cordiona, bem desse jeito, com o grupo Atacadão da Vadeira, especial de primeira. Atacadão da Vadeira, especial de primeira. Atacadão da Vadeira, especial de primeira. Atacadão da bandeira ao vivo! Atacadão! 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 adquirir o selo de conformidade e produção segura SIDASC. Feijão preto, vermelho, carioca, completa linha de fubás, farofa, polenta, também massa para tapioca, lentilha, amendoim, canjica, milho de pipoca, farinha de mandioca, sagu e muito mais. Também a linha PET, milho e rações para pássaros. Encontre nos supermercados, mercearias e casas do gênero. Acesse o site moinhojaraguá.com.br, também no telefone 47 3275 3775. Confira também nas páginas sociais do Facebook e Instagram. Moinho Jaraguá, porque oferecer qualidade, essa é a nossa tradição. Autoelétrica São Luís, grande estrutura e equipe de profissionais para prestar sempre o melhor serviço. Atendemos automóveis, caminhões, máquinas, injeção eletrônica e 4x4. Na rua Valdir José Manfrini, 285 bairro São Luís, em Jaraguá do Sul. Telefone 3084 6004. Encontre também nas páginas do Facebook e Instagram. Para você que vem sentindo os olhos pesados ao final do dia de trabalho, dores de cabeça ou já faz mais de um ano que não atualiza seu exame de visão, você precisa de um cuidado especial com a saúde dos seus olhos e da sua visão. Aqui no Centro da Visão, você conta com a máxima tecnologia em equipamentos para fazer um exame completo da saúde dos seus olhos. Especialista clínico, com mais de 20 anos de experiência, para te dar toda a segurança, bem-estar e principalmente cuidar do seu principal sentido, a sua visão. Entre em contato e marque a sua consulta, aqui no Centro da Visão de Jaraguá do Sul. Mas então minha gente, eu comecei tomando mate, aquele chimarrão vai entupetudo com a erva mate canoinhas e agora recebendo a visita do meu amigo Júlio, Júlio da Maestra e nós vamos brindar com o Chopezinho da Maestra, né? Júlio, seja bem-vindo. Júlio que é nosso amigo, nosso parceiro aqui do programa e cada chope, cada receita é uma sinfonia de sabores. E o Júlio veio aqui, né? Além de trazer o chope para nós brindar aqui, ele veio para falar também, claro, da programação do grande rodeio do CTG Néria Querencia, vai acontecer do dia 17 a 19 de maio, lá no Belo Vale, sítio de eventos, local esse inclusive onde está instalada a cervejaria Maestra. Que tal? Ninguém vai passar cedo. Ninguém vai passar cedo. Muito chope, Maestro, muita cerveja. Mais uma vez obrigado, Edson, aos amigos do Chaski. Vamos falar um pouquinho da programação, então, do nosso grande rodeio. O Júlio está aqui representando o patrão Alcir, né? Isso. E vamos falar aqui da programação. Teremos... Sexta-feira já tem baile graúdo. Baile graúdo, ó. Trouxe uma colinha aqui para não errar. Começa na sexta-feira com Garotos de Ouro, Marca Fandegueira e Grupo Rodeio. Fecha bonito. Fecha bonito, né? Sexta-feira, então, muita pressão boa. Pra bailar do começo ao fim. Olha só, sábado, sábado teremos Paulinho Mocelin, Fábio Quarei e JJSV. Também. Bom, né? Três baile graúdo de sábado. E no domingo, 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 domingueira, pra ninguém perder, gratuita entrada com Cheloquedo. Mas Cheloquedo, velho! Um abraço ao Cris, grande vocalista dele. Mas aí nós teremos também... Presença do Atacadão da Valéria, que vai se apresentar em que horário e que dia, Gustavo? Dia 18 de 5 às 21h30, na tenda externa. Ah, então vamos ter lá o baileito lá. Ah, que vai ter o baile externo. Baile externo? Com certeza. Olha só que legal. No subredente, o baile do cachorro, né? O pessoal que fica lá fora, no lado do cachorro, como queira. O importante é você ir, que lá vai estar o Atacadão da Valéria. Vai estar o Atacadão. E eu vou dizer o seguinte, ó, o menino aqui é meu vizinho ali, o menino da Bateia. Olha aí, ó. Também sou lá do o exterior do Rio da Luz, e aí minha excelentíssima esposa. Do... 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 do Calla Luz! Do pólo cultural, do pólo artístico, do pólo histórico. Do Rio da Luz. Rio da Luz. Olha, falando também um pouquinho... ah... falamos das grandes atrações musicais, que... dos grandes bairros, Mas lembrando que vamos ter gineteada Toda a parte de campeira Show artístico Culto campal Podemos falar nas provas campeiras Exposições Teremos apresentações artísticas Muita gastronomia E para quem vai com a família inteira Pode vir que vai ter espaço para as crianças Para o vovô, para a vovó Pode ir almoçar, pode ir jantar Então um grande final de semana Com muitas atrações Para que toda a família Possa aproveitar Só esquecer um detalhe De falar que o Chaski Gaúcho Também vai estar lá, instalado ao lado Da CMG Maestro Recebendo os amigos, recebendo os gaiteiros Violentes, vai se apresentar lá Venha nos visitar Venha trazer o teu Chaski musical Venha trazer o teu abraço No nosso espaço montado lá No grande rodeio Do CTG Velha e Pinesse Já é terceiro ano que você está com a gente lá E está indo para o terceiro ano Que a senhora gerente está lá Vem conversadinho Vem conversadinho Vou construir um galpãozinho lá para mim Ficar o lado todo morando lá E vamos fazer uma grande festa Da última vez até eu cantei lá Então tá bom Esse foi o Júlio César O Júlio da Cervejaria Maestro Que veio trazer o seu Chaski aqui Para anunciar o evento Do grande rodeio A programação do rodeio do CTG Velha e Pinesse Décimo nono rodeio Crioulo Do CTG Velha e Pinesse Aqui em Jaraguá do Sul Do bairro Rio da Luz Todos convidados e tal Tá dado o recado Um abraço Bem apertado Um abraço Chinchado Cervejaria Maestro A cada receita Uma sinfonia Além das cervejas e chope Produzidos em linha Dispomos também de mais de 30 receitas Que são produzidas de forma sazonal Ou sob encomenda A Maestro é uma das cervejarias Artesanais oficiais da Chit Sem Fés Além de ter suas cervejas Premiadas em diversos concursos e festivais Confira toda a linha de produtos Nas páginas sociais do Facebook e Instagram E também no site A cervejaria Maestro Está localizada em Jaraguá do Sul Junto ao Complexo do Belo Vale Sítio de Eventos No local O visitante pode acompanhar Todo o processo de fabricação Contate-nos pelo fone WhatsApp 479 97067355 Cervejaria Maestro Uma sinfonia de sabores e estilos Mas então minha gente Seguimos por aqui Entre um mate Uma prosa Uma bola de chope da Maestro Porque hoje é Programa especial Programa de Páscoa É esse domingo especial de Páscoa Você que está nos acompanhando Sinta-se abraçado Neste grande domingaço Flor de especial Aqui com a presença Hoje do Atacadão da Vaneira O Júlio César já veio aqui Trouxe o seu chas Trouxe um chope Também Claro E agora nós vamos Dar sequência aqui Com o Atacadão da Vaneira Especial de Primeira No programa de hoje Como é que faz Para o pessoal Que ainda não está inscrito No nosso canal No Youtube Como é que faz Mostra Pede para o pessoal Como é que tem que fazer Na verdade A gente tem Instagram O oficial Instagram Atacadão da Vaneira E no Facebook No Facebook Isso Não E não O canal Chasque Ah do Chasque Me ensina porque É Como é que o pessoal faz Para se inscrever No canal Se inscrevam lá no canal Acompanhem o nosso programa Porque está aqui Mais uma Uma revelação aqui Da nossa região Diretamente Da Vaneira Fazendo parte aqui Do nosso Chasque Gaúcho Diretamente Todos os domingos Às 10 horas Chester não está inscrito ainda Vai lá e se inscreve E é já Não vai levar lá Todo mundo é de laço Exatamente É isso aí E desejar Uma feliz Páscoa a todos Que Deus abençoe A família de todos vocês Muita paz Muito amor Amor no coração Esse é o desejo Do Atacadão da Vaneira Para todos vocês Nesse domingo também Que bacana Daí uma mensagem Vamos de música Então agora O Tadeiro Nagai Um da inteira O Tadeiro E o outro É o Alão Vamos Vamos ver Alambique não Alambique Vamos decantador de campanha Vamos decantador de campanha Então essa ninguém estranha Vai pedalando meu barco Meu trabalho é Drito é um campeiro Conforme os meus documentos Sigo sem afrouxar nenhum tempo De campanha Criou E fronteiro Mas eu trago Trofício no mundo Estes pessoas Já sabem qual é Cantar bailes De rancho De campo Do Tadeiro Fazer um campeão E são E são E são Que carregam Comigo Ser um Que é um Cantador De campanha Com caiteiro Me tento Com sonha A pobreza Eu até já me O que é Me chamaram O praça Agora Conta uma E na costa O areal Eu não tenho Um almoço real Mas eu sou Cantador Dessa gente De fora Tão batido Que sai Do vermelho Meia Água De quatro Por cinco Vou virando Um buraco Do cinco E cantando Ao clarão Do cruzeiro A revelação Das teclas De garaguai Do sul Dessa zona A guria Mais nova Lá no rancho Do céu Começando Eu não sei O semblante Mais lindo Das três filhas Da matrimosa Mas a bela Tem bucha E a rosa Tem ferido Qual a mais bonita Todas três Com o vestido De chita Com o pregado De fita Minha roça O amadeu Na gaita De botão E o candomba No grão No canhoto E o zumbido Igual ao canhoto Do pandeiro Do negro Pujão Duas montas Vendo parador E uma prima De São Gabriel Pode ser Que a menina Exagor Faça um zóio De graça Pra esse cantador Ciclarei Agarramos a estrada E a perada É só segunda-feira Vou cantando Mais duas maneiras Dessa De iluminar Padungadas Chão batido Desai no vermelho Veio a água De quatro por cinco Vou pirando Vou pirando No buraco Do zinco De truando Alvarão No cruzeiro Chão batido Desai no vermelho Veio a água De quatro por cinco Vou pirando No buraco Do zinco Ele cantou No alvarão Do cruzeiro É o atacador Do chaste gaúcho Vamos atacar Com tudo Aô Turizada Bom demais MJ Pisos Industriais Empresa especializada Em revestimentos De alto desempenho Conta com equipe De profissionais Capacitados Para fazer a preparação E aplicação De revestimentos Em epóxi Alto nivelante E uretano Pisos Industriais Comerciais Estacionamentos Quadras Esportivas Entre outras De timbó Santa Catarina Atendendo todo o sul do Brasil Contate-nos pelo telefone 479 9162 8015 Acesse o site MJPisos.com.br Também nas páginas sociais No Facebook E Instagram MJPisos Industriais Trazendo soluções Que agregam ainda mais valor Para a sua empresa Ou seu negócio Indumentária Para a prenda E também Para o peão Artigos Para a montaria E também Para o chimarrão O patrão Julinho E a Eli Em te receber Fazem questão O atendimento É de primeira Na nossa casa campeira A mais tradicionalista Da região É em Jaraguá do Sul Na rua Guilherme Veig Número 22 Centro Fone Wats 047 3371 0330 Anote o e-mail Casa.campeira Arroba Hotmail.com Confira também Nas páginas sociais Venha para Casa Campeira A mais tradicionalista Da região Mas olha Quem está chegando aqui Quem está chegando Com uma tábua Cheia De uma pecuária Bonita né O nosso amigo O Ademar O assadão Seja bem-vindo Obrigado O que que tu trouxe Aqui pra nós Aqui nós temos O rabicho Do filé simples Do duplo Só o rabichinho Dele Olha aí Que tal Coisa linda Não é só pra olhar Não Não é só pra olhar Aqui Olha aí Cadê Qual procedência Dessa carne Essa vem Do açougue Do mercado Dia a dia Mercado Dia a dia Nossa Vem Do Laurinho Do Canoli Canoli Canal Massas Canoli Também A gente fala Canoli Canal Tudo Família Especial Gente boa Vamos engraxar A goela Do pessoal Aí Do Cacadão Porque eles tem que Trabalhar Tem que ser vencente Pra eles Depois nós vamos Prozar mais um pouco Com o Ademar O Ademar Que além de ser Um excelente Ser humano Um excelente assador É um técnico De enfermagem E também Entende da vida Musical Vai brindar Com um toque De violão E a sua voz Fronteiriça Lá de São Borja O que ele achou? Uma delícia Capital dos Fandangos Tá muito saborosa a carne Para recomendar Parabéns Uma carninha dessa E um chopeio da maestra Vai ficar uns 3 dias Foda Cominação Uma música Tacadão da Vandeira Junto Num domingão desse Kit completo Perfeito Então tá bom Vamos de música Então Música na conversa Vamos lá Vamos de Castração A Pialo Castração A Pialo Levantando Coeira O Cielo Merda Batendo Sincero Sobre pastoreio Recurrando Estíssimo Enrotando Aço Se enxame O Picasso Atirou No freio Cê veio Meu bate Vem de madrugada Comecei A lida Na clareia Do dia No fundo De campo A gritar Com a boiada Cabe Pra mangueira Numa manhã Fria Vou no Mandrasil Arisco E ligeiro Atirar O cheiro Do meu custo Amigo Garroteando A tropa Do meu Rio Coice Arrojadei Valente Acampeirar Comigo Quem tem fé No braço Armada Pra chucheira Retomando As caixas Sobre o tirador Chaca E acargado Centro Da bandeira Pronto Pra teixeira Do teu Castrador Música Ao chegar A tarde Agarei A cordeona Me fiz A chorona E cortou Espaço Depois Ensinei Uma égua A lazona Me fui Pra banheira Dantir O laço Levantei O braço E dança Espeito Traçado Já leio Usei Porque já Tomou Berrando E por Segundo Levantou Castrado Rebatei Com o chifre E caiu Tropicando A caixa Sera Aguenta A veluja Memória Vai ficar Na história O que eu fiz Aqui E disse O patrão Faça Pra mim Agora Um verso Pra estância E tatu Cedeou Em uma Canha A igreja Os barros da cifra Só bateu De som Castração Até Outra E Não Tem Esse É o ritual Aqui No meu Ligão A cachaça Aguenta Reduz A memória Vai ficar Na história É o que eu fiz Aqui E disse O patrão Faça Pra mim Agora Um verso Pra estância E tatu Corrindo Cedeou Em uma Canha Vai Vem O quadro Nascido É só Da perdição E a sensação Afia Outra Igual Não tem Esse é o ritual Aqui no meu Rigão Aô Cadabuzinho Esse é o atacador Na madeira Mais uma Pedala meu Pode fechar Automecânica ABF Bosch Service Especializada em manutenção preventiva, em ar-condicionado, câmbio automático e mecânica em geral Equipe devidamente treinada para prestar serviços com qualidade e total garantia Atendemos veículos nacionais e importados e também a linha Premium com híbridos e elétricos É, na rua Leopoldo Veloso, número 43, fundos do Posto Cidade, na Vila Lenze, em Jaraguá do Sul Contate pelo fone Watts 479-8863-9773 Acesse as nossas páginas no Facebook e Instagram Automecânica ABF Bosch Service O seu carro em boas mãos A ADMICOM Unidade de Negócio Vila Nova Jaraguá do Sul Traz consigo experiência e credibilidade de quem é especialista no mercado de consórcio há mais de 30 anos Consolidando-se assim como a maior administradora independente de consórcio do Brasil Consórcio de imóveis, veículos e de serviços Casas, apartamentos, sítios, carros, motos, frotas, máquinas e equipamentos para o agronegócio Construção civil e muito mais Faça um investimento seguro e garanta o seu futuro O consórcio é o melhor negócio Venha para a unidade de negócios ADMICOM Vila Nova Em Jaraguá do Sul, na rua 25 de julho 278 Fone Watts 4732022460 Acesse as páginas sociais e o site e faça uma simulação hoje mesmo A conquista dos teus sonhos começa na ADMICOM Consórcio e Investimento Arte Laje Nosso negócio é concreto Há mais de 40 anos facilitando e agilizando a sua obra Seja ela residencial, comercial ou industrial Lajes convencionais, lajes treliçadas, laje treliçada painel Em Jaraguá do Sul, no 047-3275-2000 Acesse o site artelaje.com.br Também nas páginas sociais do Facebook e Instagram Arte Laje Nosso negócio é concreto Mas então minha gente, Chas que gaúcho especial de primeira Hoje com a Tacadão da Bandeira Agonizada Flor do Especial Devidamente uniformizada, como eu já falei no início Tudo personalizadinho Tá lá a bandeira Eles levam a Tacadão da Bandeira E me parece que não é só a Bandeira É chote, é milhão, é covilho Tchau, mamé E para nós fechar bonito, nós vamos dizer Tchau, mamé Antes, quero ver se Gabriel, Gustavo, Ariel, Alon e Júlio Mas para nós fechar mais bonito esse domingasso Flor do Especial Celebrando a Páscoa Que é a Resurreição de Cristo Jesus Que cada um possa levar ele no coração Porque a Páscoa significa passagem Que nós possamos fazer passagem para dias melhores Que cada um faça a sua parte Para que a gente tenha, então, dias melhores Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa Obrigado, Ariel Fala em nome do grupo E nós chamar o casal que vai vir aqui Fazer bonito, dançar Exatamente E com música, né Tudo fica melhor, né Então, o casal vai fazer uma apresentação Agora para nós Com certeza É o som de Tordilho Negro Isso Mais uma vez, obrigado, então Sejam sempre bem-vindos ao programa Chastica hoje Sucesso cada vez mais a vocês E não esqueçam Quer fazer um baile especial de primeira? Contrate a tacadão da madeira E vem para cá o Carlos Guiados Hora de Tordilho Negro Não, mas primeiro vamos ouvir a voz Ah, não, vamos entrevistá-lo Tá certo, tá certo Vamos ouvir a voz desse curizinho De um metro e quarenta e cinco Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa Aí, ó Vamos usando sempre bem vestidos Sempre a brilhantão das bailantas Por aí Dança bonito Dança bonito Seja bem-vindo, Carlos Muito obrigado Prazer estar aqui E parabéns para o colher, né Chastica hoje A gente tem a oportunidade A gente assiste E está prestigiando E convida todos, né A prestigiar Aí, quem não está inscrito Olha aí Vai se inscrever, né O recado do Carlos E o recado da Rossana É assim que fala? O sorriso dela falou por 365 dias Obrigado, Carlos E agora eu sei que vocês falam mais ainda dançando E vão dançar o som do atacadão da madeira Esse clássico da nossa música Esse chamamé Que se eternizou essa do Tem cheirinha Que é Dordilho Negro, minha gente E assim Encerramos o Chastica de Uxu de hoje Com o atacadão da madeira E esse casal especial de primeira Dançando esse lindo chamamé Dordilho Negro Foi mal domado, ficou dentro da mão Esse gaúcho domou do bingo Desafiava a copa de irmão Dava o tordilho negro de presente Pra quem não faz se cair no chão Eu fui criado na lida de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio Correndo ato na população Era domingo, clara, bom dia Cheguei o fico e o povo reuniu Joguei os traços no ombro do saura Luchou ele, atrivi um arrepio Joguei a ponta na volta do estribo Algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram como em garoto Que boleu a perna, montou e caiu Saltei pro ângulo e gretei pro povo Esse será o último desafio Corpilho negro berrava na espora Corri de hora, ninguém mais nos viu Mais de uma légua, o pingo, o corpo errou Baixou de sangue a espora prateada Aponteceu um pouco pelo campo Procurando morto pela envermada Compraram vela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Fecharam pra busca desacorçoada Havia pouco ouvido troféu Olhando o campo doido e o varada Eu vinha rindo no torpilho negro Corroféu saborando uma marcha trojada Esse foi o atacadão da bandeira pra vocês Vamos lá Nós então estamos chegando para o momento mais difícil É o sacrifício Vamos fazer um sacrifício, né? Exatamente, olhando pra ela já não é fácil O Ciro hoje está de folga Estou de folga Mas veio pegar um pouquinho mais de experiência aqui O sistema diferenciado Sempre uma coisa diferente Isso aqui Sempre uma coisa diferente Tecnologia que veio lá da fronteira de São Borja Nosso amigo Ademar Isso aqui, gente bem descendida Do nosso amigo Tato Também de São Borja E esse assado especial Com o nosso amigo Ademar Baita amigo Grande ser humano E que Grande tradicionalista também, né Ademar? Com certeza Olha para aquela câmara Olha para aquela câmara número 2 É nós lá da fronteira missionária Mostra esse teu sorriso A sua simpatia São Borja, Rio Grande do Sul Capital do Fandango Berço de dois presidentes Getúlio Vargas e João Goulart Terra do Mano Lima É nós É nós E o Ademar Agora é o momento É o momento culinária Campeira e chope de primeira O chope da maestra O Ademar, além de ser um baita assador Ele é um violeiro de fundamento Cantador E que nós vamos fazer um programa especial com ele Para ele mostrar todos os dotes Que ele tem Tá bom, Ademar? Obrigado por sua participação aqui Sua contribuição Prazer, prazer pra ser Vindo ao pessoal Que é uma grande satisfação Nós estamos continuando Dando continuidade em nossa cultura Nossa tradição Gaúcha Eu venho lá de São Borja Fronteira missionária Do Rio Grande do Sul É um prazer sempre estar aqui Compartilhando com os amigos Aqui Medando com churrasco E acompanhando O Edson Bazeggio Que tá pra nascer alguém Fora do Rio Grande do Sul Que cultui Tanto a tradição gaúcha E que dedica Grande parte da sua vida Da sua luta ali Do seu dia a dia Pra fazer isso aqui acontecer Isso aqui dá trabalho pra fazer E o Edson Bazeggio Faz um baita de um papel Um gaúcho velho De coração Um baita amigo Um ser humano Um cara especial E parabéns Edson Parabéns Que não é De sempre Obrigado E eu sei que Tudo que a gente faz Com amor e com carinho Tem outro sabor Então ninguém faz churrasco Quando tá triste O churrasco é o símbolo É o símbolo da amizade É o símbolo da alegria É o símbolo da hospitalidade Assim como o chimarrão Assim como o churrasco Então é pra reunir os amigos E celebrar a vida E esse que nós estamos fazendo Hoje aqui Pra nós fechar bonito Que esses amigos Que aqui estão Nosso chás que gaúcho Especial hoje aqui Com a presença Do Ademar Do Ciro O pessoal da Tacadão da Vareira O Júlio da Maestra E todos os amigos Que verem a prestigiar Um brinde A vida Um brinde A nossa tradição